Há foi em Rassorumal o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, chefe-estado-maior FFDT-li. Tenente-General Lere Anantimor declara, situação na sala que iraknebe daudau ne acontece e a nação no povo timor-leste nele, labele foi culpa de do governo atual, mas bebe foi sala-mosba governo anterior-sira. Também o oitavo governo ne, lori o kunain anterior-sira ne foi no sala-hotu. E a situação em estado de emergência, cerca sanitária, confinamento obrigatório, no mostro desastre natural, nebe acontece e a loronhat fulam abril e o público foi culpa do governo. Também considera sacrificar o povo para o kunain anterior-sira-ne interesse. Implementação em estado de emergência, cerca sanitária. No confinamento obrigatório ira timor-leste, povo halerik ira fatim-fatin, conaba a ihan, tambala ira rendimento, rode sustenta a família Umalaran. Antes ne, Primeiro-Ministro Taur Matanruakmos reconhece, implementação irakne, lori sofrimento botba comunidade, tamba limita movimento atividade população nian. Gasparinha de Souza, Jemen.